Então esse vídeo de hoje vai ser bem mais descontraído, resolvi fazer dessa forma porque essa semana abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi bem sucedido com isso e aqui eu quero abranger algumas perguntas de uma forma melhor ou mais explicada, porque é muito corrido na caixa de mensagem. Aqui do meu lado está o Fatos do Japão, o Issao, aquele que é responsável pela edição dos meus vídeos e gravações. Então ele vai estar aqui me entrevistando. Olha, não precisa falar, o café é de verdade. Além do café ser de verdade, a broa também é de verdade. Como falei em vídeos anteriores, o que me desestresse é ir para a cozinha, fazer algo gostoso. O Fatos do Japão pode se servir sozinho, ele tem mão. Caramba! Depois a gente edita zoadamente o vídeo dele, vai reclamar. Então vamos lá, Vinícius. Quando você começou a tocar trompete, por qual motivo? Então, eu no vídeo de apresentação, eu falei por algo, comecei na banda de música Carlos Gomes e ele era em Paraíba, eu tinha 13 anos de idade somente. O motivo? Eu vi um filme na televisão que era quanto mais do melhor, o Denzel Washington, que era o ator principal. Então pode-se dizer que eu sou músico por causa do Denzel Washington. Caraca! Caramba, que inspiração! Mandou, velho! Mas para quem for começar, qual trompete você indica? Então, para quem for começar, não precisa fazer, eu acho que, grandes investimentos. Infelizmente, o momento que temos hoje, com o aumento do dólar, né? Influiu bastante os valores dos instrumentos. Temos instrumentos nacionais, que eu acho que poderia estar um pouco mais em conta, mas não é questão no momento. Então, o que eu indico é você estar procurando um instrumento que esteja em perfeitas condições de uso. Não esteja vazando, não esteja com os pistos empenados, não esteja com as voltas de afinação, a primeira, a segunda, a terceira bomba, afinação geral, que esteja em perfeitas condições e soprar e testar se, como você não toca, leve alguém que toque o instrumento a experimentar para você, é a forma hoje, talvez, de começar seria assim, pesquisando, com a ajuda de alguém que toque, porque não está fácil você comprar um instrumento hoje. Mas qual seria o valor justo de um trompete para quem está iniciando hoje? Isso aí é muito complicado, ter um valor estipulado, porque instrumento usado, acho que ele talvez consiga um instrumento bom, talvez assim, numa faixa de R$ 1.500, R$ 2.000, mas tem que ter muita pesquisa, porque vai estar usado e vai ter que realmente ter alguém com ele para estar ajudando nessa escolha. Então, deixando de lado o valor, custo-benefício, qual trompete valeria a pena para quem está começando e para quem vai para o nível intermediário? Marca. Então, eu gosto muito da linha da Júpiter e eu gosto muito da Yamaha. Eu aconselharia o Yamaha Estudante para te entregar tudo por muito mais tempo. Eu, particularmente, toquei com o Yamaha, que era série Estudante, por muito tempo, era um instrumento excelente. Mas calma lá, qual a diferença do Estudante para o Não Estudante? Então, seria o acabamento, o peso do instrumento, entendeu? Seria mais ou menos isso aí. Beleza, bora para a próxima pergunta. Quanto tempo de estudo é possível a pessoa tocar trompete? Aí ela tem que ser muito disciplinada. Trompete, não só o trompete, como qualquer outro tipo de instrumento. É difícil falar assim, ah, daqui a oito meses, daqui a um ano, daqui a dois, três anos, você vai estar tocando. Realmente depende muito da disciplina da pessoa. Não são todos que nascem com um dom assim, né? No meu caso, eu estudo até hoje. Tem gente que estuda menos e consegue fazer muitas coisas, mas estipular um prazo é difícil. Mas uma pessoa normal, que estude três vezes por semana, se ela estuda três vezes por semana, ela vai demorar muito tempo para tocar. Ela tem que estudar todos os dias estudando. Três vezes por semana é pouco. Mas e você? Quanto tempo você estuda? Então, hoje eu tenho que estudar de uma a duas horas por dia. Infelizmente, não é o caso de eu conseguir fazer sempre, mas todo dia eu tenho pegado um instrumento e tenho tentado estudar esse tempo. E há quanto tempo você estuda? Então, desde os treze anos, a única vez que eu parei de tocar foi por conta da paralisia. Fiquei oito meses sem pegar o instrumento. Ficou literalmente oito meses guardado. Agora, uma dúvida. Para quem usa aparelho tipo eu, é possível tocar trompete? É possível tocar trompete, você pode ter uma dificuldade no início, mas é adaptável e não tem que fazer nada extra, sabe? É só realmente estudar. Mas não vai cortar a boca? Não. Só corta a boca. Se você força o instrumento, você aperta ele na boca e não é dessa forma que se toca ou que se estuda. No caso, você mencionou sobre a paralisia, quando você parou, né? Hoje, ela te causa alguma dor ou algum desconforto na hora que você toca? Quando eu estudo por um tempo mais longo, costumo sentir dores, sim, no maxilar e, às vezes, no pescoço. Aí, o que eu faço para, justamente, melhorando essa situação, eu faço uso de bolsa térmica, quente, duas vezes ao dia, independente se eu estou com dor ou não, para fazer o relaxamento da musculatura da face e do pescoço. Teve um vídeo que você mencionou que tinha várias técnicas de embocadura. A pergunta é qual você usa e por quê? Não está bom para mim? Eu sei. Então, eu tive a sorte de ter excelentes professores. O que todos eles contribuíram para mim foi a coisa da busca, da pesquisa, de atrás do assunto que você quer, de informações. E hoje, eu toco com a técnica Super Shops. Aí, o que é essa técnica? Ela é uma técnica que tem fundamento. Ela, a princípio, é da antiga União Soviética. Ela existe há mais de 300 anos. O Jeremy Kallit, que é um médico trompetista americano, deu, tipo assim, um upgrade nela. E há muitas pessoas que tocam dessa forma. Aqui no Brasil, ela está ganhando força. Está tendo um meio de divulgação, hoje, melhor. E o que diferencia ela, é porque a gente não usa volume de ar. Que é você usar o, né, cheio de afragma e soprar. Porque, geralmente, o que entope o bocal, é essa pecinha aqui. Às vezes, nem sempre a boca. Geralmente, a quantidade de ar que se sopra para dentro dele. Cada bocal tem até um furo, tem uma especificação. E uma quantidade exata de ar que passa. Então, se você mandar além, independente da região do instrumento, não vai sair a nota, vai entupir o bocal. E, na técnica Super Shop, a gente usa a compressão. Eu vou tocar o instrumento exatamente com a mesma quantidade de ar que eu converso aqui com você. Isso evita entupimento de bocal, evita chiado no instrumento por excesso de ar, poupa o meu estado físico, né? Então, você ganha resistência com isso. Então, eu toco dessa forma. Mas o resultado final, o som é o mesmo? Toda a diferença. Então, o som costuma ser o mesmo ou, se não, mais potente. Entendeu? Porque você está usando menos ar e você usa a língua como uma alavanca. A língua está sempre suspensa como uma alavanca. Então, você está usando pouco ar. Então, você tem uma aceleração de ar bem mais rápido. Então, você tem um controle de intensidade, assim, que te dá tanto muito volume, quanto você também consegue tocar assim, pianismo. E desde quando você começou a tocar? Bem, desse jeito. Tem oito anos. Eu comecei a tocar antes da paralisia. E eu acredito que, após a paralisia, se eu não estivesse tocando dessa forma, eu ainda não estaria tocando hoje. Aí, como eu falei, se eu, após a paralisia, se eu não estivesse usando essa técnica, eu acho que hoje eu ainda não estaria tocando, porque meu lábio não vibra. Ele não vibra. Eu posso fazer fraco, forte, posso apertar. Ele não vibra porque tem uma sequela. O que faz os meus lábios vibrarem, justamente, a língua. Que a Super Shopping é a língua no controle da embocadura. Então, quando eu coloco a língua, aí meus lábios vibram. Então, eu acho que, talvez a paralisia venha me ensinar algumas coisas, e eu acho que uma dessas coisas é estarem dividindo isso com vocês. Técnica tem um monte, todas, na sua grande maioria, fundamentadas, e fica a escolha, né? O que eu vejo isso aqui é trabalhar. A posição da língua, ela, como eu falei, ela está sempre para cima, em contato com os lábios, para frente do dente, né? Então, você finge, a posição que a pessoa toca, ela costuma ser assim, ó. Aqui a gente usa a língua, e aqui vem o lábio. Então, a posição fica assim, exatamente a língua. Então, olha aqui, ó. A resistência que ela dá, ó. Pode crer. Então, você tem o controle da embocadura, você tem essa resistência, e, como eu te falei, você sopra, você não perde, né? Você não perde o contato, você não perde a posição, você veio com a paralisia, com o lábio superior esquerdo paralisado, no canto dele. Eu toco dessa forma, minha vibração é totalmente protegida, por causa do bocal, e por causa dessa técnica do uso. Você foi músico militar, correto? Poderia falar mais sobre? Poderia. Então, eu tocava na noite, um grande amigo meu, Kleber, Kleber, Boni, tocava trombone, quer dizer, ainda toca, né? Ele falou que ia abrir um concurso na banda Lange de Fora, e falou, vai fazer, vai fazer, aí fui. Fui, né? Porque eu sempre tive vontade mesmo. É bem legal, realmente se toca bastante, faz muito trabalho lá, não é pouco, ainda mais em Jijifó, né? Quem é músico lá, um abraço pra todos, né? Lá da banda, o 10º Batalhão de Fantaria Leve, Montanha, Parada Leste Sinistra, é, ó, literalmente, né? Pau na Mulher, é formatura direta, semana inteira, duas formaturas, três formaturas no dia, né? Mas é gratificante, todos que estão lá, realmente tocam com prazer, tocam com amor, é, tem algumas histórias, porque eu não quero falar muito agora, que mais pra frente, eu gostaria de fazer um vídeo específico sobre esse assunto, mas eu posso falar que é bom, né? Pra quem gosta, assim, e eu gostava, né? Mas, assim, eu acho que cada um tem seu tempo, e no momento que eu saí, eu achei que estava certo, na minha hora disso aí. Tenho mais uma pergunta pra você. Quando você recebeu seu primeiro cachê como trompetiz? Caramba, isso aí foi muito tempo atrás. Então, ali em Paraíba, era um lugar que havia muitos clubes, né? É lógico, quando eu era jovem, já não havia tantos clubes assim, como antigamente, na época, dos meus pais. Mas, era normal ter bandinho topando um jogo de futebol, né? Aquelas matineias de carnaval, ainda tinham alguns clubes lá. E eu fiz uma charanga, né? Lá eles falam charanga, né? Que é essas bandinhas assim. Aí eu fiz uma charanga no clube, Tênis Clube, lá de Alenco, Paraíba. É, foi o Messias Monção, o trompetista, que me levou pra fazer essa charanga. Aí tinha, alguns amigos, né? O Pinho, tinha um Alvinho, tinha o Maurício do trombone, né? Lógico, não vou lembrar de todos agora. Na verdade, eu fui meio que de picão, não me chamaram assim, não, né? Mas eles sabiam que eu tocava assim, estava estudando, e eles me deram essa moral. Aí foi o primeiro cachezinho que eu recebi, que na verdade, não tinha cachê pra mim, eu só fui lá meio que de picão. Mas aí foi, me deu cinco reais, cara. Poxa, eu tinha 14 anos, fiquei muito feliz. Que bom que te pagaram, né? Mas logo depois, você foi fazendo mais alguns trabalhos? Foi. Fui fazendo mais alguns trabalhos, sim, e tal. Aí, lógico, já foi recebendo um cachê adequado, né? Ah, não foi mais de picão, já era contratado. Não, agora é contratado. Então, já foi tipo 10, 20 reais. Não, aí já foi. Então, a partir daí, você foi ganhando mais espaço como trompetista profissional. Foi. Caiu, né? Tocava, é, graças a Charrangues, Que, né? Cidade pequena, muito isso. Tava lá, fazer um, vamos tocar ali. Ah, vamos tocar, não sei onde. Pô, aniversário, não sei quem. Vamos tocar. Ah, vai ter um jogo. Vamos tocar. Pô, tava direto. Ah, carnaval. Vamos tocar carnaval. Vamos tocar carnaval. E, depois, né? Entrei na orquestra Ligo Paraíba também. É outro tipo de arranjo, outro tipo de música, né? Aí, viajei bastante, é, Minas, né? Conheci bastante cidades. E daí, de noite, né? Fez faculdade, toquei em bandas no Rio, fez faculdade de que? Música ou terapia. Aí, toquei em bandas no Rio e tal, em Minas, e tamo aí. Para vocês que estão começando a tocar, e até para aqueles que já são músicos, ou mexem com arte, né? É, eu queria deixar uma, não vou falar que é um pensamento meu, que eu acredito que várias pessoas pensam dessa forma. Porém, tem opiniões adversas, a gente tem que respeitar. Mas eu não vejo música ou qualquer tipo de arte como uma competição, porque a arte é uma coisa imensurável. O que faz sentido para mim, conforme alguma composição, ou algum executante, ou algum quadro que me apresente, vai fazer sentido de forma adversa para outra pessoa. Não vai ter o mesmo sentido, não vai ter o mesmo sentimento. Não tem como você, então, julgar que alguém é melhor do que o outro, porque, como eu disse, a arte não é feita para você colocar dessa forma. lembrando que curta, se inscreva e comente para esse canal continuar crescendo. Em breve, estarei fazendo lives, já estou me programando para isso, para estar mostrando a rotina do instrumento do dia. eu vou fazer exatamente a rotina que se estuda. A do dia eu vou pegar aquecimento, exercício técnico, estudo de música e relaxamento para finalizar a rotina. Então, nessa live, vou estar fazendo coisas mais técnicas, explicando mais sobre a parte da embocadura e das sílabas e das pronúncias que a gente usa ao tocar. Então, agradeço aqui o Fatos do Japão, ao Isaoki, ó, que pronúncia perfeita, né? Então, dá um confere no canal Fatos do Japão, que você quer aprender japonês, você quer saber os melhores momentos do ano para você ir para o Japão e para você que quer aprender a se virar lá falando o Nihon-Ru. Então, confere lá. Agora, em homenagem a ele, vou deixar uma musiquinha de um tema japonês aqui para você discutir. Aí sim, hein? Qual o tema? O Rapo Show. O Rapo Show. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL